Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um Vida de Patrão. Galera, tô trazendo pouco Vida de Patrão, mano, porque a repercussão tá muito pouca aí, tá muito baixa, mano. Então, galera, bora deixar o likezão. Deixa o likezão se você gosta da série, mano. Compartilhe, beleza? É uma parada que você faz rapidinha, mano, e ajuda a série a continuar, beleza? Conto com todos vocês aí. Se você deixar o like, mano, o YouTube vai entender, mano, que o vídeo é bom e ele vai compartilhar pra novas pessoas. Então, isso é muito importante. É por isso que eu sempre peço, beleza? Então, é isso daí, mano. O vídeo hoje tá insano. Pode crer. Então, assista do começo até o fim, mano, pra você não perder nada. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. E bora pro vídeo. Caraca, velho. Ontem o bagulho foi doido, hein? Ontem, rapaz, eu trouxe uma... Olha lá, olha lá, ó. Minha nova rosa da penha. Olha isso aí. Me dei bem ontem, meu parceiro. Consegui a mais gata do baile. Mais... É isso aí. Deixa eu liga pro... Meu brother Chico. Deixa eu ver aqui se ele atende. E aí, meu parceiro. E aí, doidão. E aí, doidão. Como é que tá indo aí a vida aí, mano? Tá de boa, mano. Qual foi? Você falou pra mim que ia comprar um posto de gasolina. Não vai comprar mais, não? Vou, pô. Uns três já, tá ligado? Ah, rapaz, você se envolve com tudo também, né, mano? É, mano. Deixa eu te perguntar. Aquele cara lá que você falou do iate lá, mano, ele tá disponível hoje, mano? Tá, mano. Eu acho que ele tá lá. Posso ligar pra ele, tá ligado? Tá afim de dar um rolê? Não, eu quero comprar, pô. Ah, tá. É porque ele tá ligado, né, mano? Nós temos dinheiro pra... Pra dar e vender. Ah, é foda. Eu tenho dinheiro pra fazer uma fogueira, meu parceiro. Aí, sabe o que acontece? Arrumei uma mulher aqui... Que é, tipo... Top da galáxia. Melhor que existe na face da terra, meu parceiro. Nunca vi uma mulher dessa, tá ligado? Na verdade, você viu, né? Ela que tava ontem lá na festa. Eu vi lá na... Pois é, trouxe ela pra casa. Tá bem aqui, viado. Aí, tipo assim, sempre que eu tenho uma mulher assim, viado, eu tenho que... Sei lá, mostrar que eu posso dar uma condição boa, tá ligado? Aí, mano, eu tava querendo comprar um iatezão maior mesmo, porque eu tenho um barco bem pequeno, né? Cabe só pra fazer uma festinha, um churrasquinho de leve. Só que eu queria comprar um barco mesmo, um iate gigantesco, mano. Tá ligado? Tô ligado. Só pra impressionar... Só pra impressionar a gata, né, mano? Ela tá bem ali, só tomando solzinho, vitamina D. Ah, moleque. Então, então, ele deve tá lá, né? Fala com ele aí, mano, que a gente vai lá. Tá, tá lá, eu vou mandar mensagem lá, tá ligado? Eu te espero aqui na praia, velho. Demorou, demorou então, mano. Faz o seguinte, dá o... Liga aí pro... Liga pro Abu aí pra mim, pede pra ir lá também. Beleza. Beleza? Abu consegue umas mulheres massas aí pra festa. Pode querer? Beleza, mano. Valeu. Valeu, parceiro. Bom dia, flor do dia. Bom dia. Nossa senhora, acordei já com uma visão maravilhosa aqui, ó. Deixa eu te falar. Hoje você não acorda todo dia com essa visão, não? Não, você não tá aqui todo dia. Nossa. Aí, ó, deixa eu te falar. É lisa, né? É ilisa. Uhum. Eu tenho que ir ali rapidinho porque eu tô tentando comprar um iate, entendeu? E o cara vai me mostrar ali hoje. Você não quer ir lá comigo, não? Uhum. Nossa, que possível. A gente teria feito até também. Então, vamos lá, então. Vamos lá. O carro tá ali embaixo já. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu parceiro, meu amigo, meu camarada. Pode vir, pode vir, pode vir. A gente vai... A gente vai no Koenzege ali, entendeu? Acho que ele tá do lado de fora já, mano. Acho que o caseiro já botou ele pro lado de fora ali. Essa mulherzinha, cadê? Ele tá vindo por aí. Ah, tá aqui, ó. Tá do lado de fora, bichão, mano. Deixa eu entrar aqui. Eita, olha isso, mano. Olha isso. Nossa, carrinho. Gostou, né? Uhum. Cadê? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Você gosta de barco? Gosta de iate, essas paradas? Ah, isso tem muita volta. Tem muitos iates, sabe? Então, então. Hoje, hoje você vai conhecer outro. Hoje você vai conhecer outro iate top aí. Mas, o quê? Você vai comprar um novo? Vou comprar, vou comprar. Eu não tenho. Na verdade, eu tenho um barco. Eu tenho um barco, um iate pequeno, entendeu? É uma lancha, né? É uma lancha grande e um iate pequeno. Ah, sim. Vem se pra pouco dinheiro no caso, né? É, não pra pouco dinheiro, né? Mas é mais prático. Agora, esse daí é um barco mesmo. É um navio, praticamente. Entendeu? Nossa. Vou gastar um preço bom aí. Mas isso aqui, pô, vai ser filé. Falaram que esse barco aí tem de tudo, entendeu? Uhum. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que eu vou gostar, na verdade. Vamos lá dar uma olhadinha. Eu tô até ansioso. Tava esperando pra amanhecer pra eu ir lá ver esse iate logo. Nossa, depois que você falou isso aí também, fiquei ansiosa. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Tamo chegando aqui já. Não sei se... Ah, é aqui. Você já veio aqui nesse lugar aqui? Ah, muitas vezes. Será que a gente pode subir ali? Pode, pode. Tem carro lá, acho que será lá. É, né? Só subir, eu acho. É, só toma cuidado. O carro é passeado. Ei, mas então... Hum? Ah, eu gostaria muito de ficar com você nesse teu momento aí, sabe? Mas eu vou ter que sair. Vai ter o quê? Vou ter que sair. Vou ter que ir embora. Calma aí. Chega aqui. Chega aqui fora aqui. Você vai ter que ir embora? Mas a gente nem viu o barco ainda. É, mas infelizmente, sabe? Vou ter que ir embora. Ah, beleza. Mas qualquer coisa eu te ligo. Igual ontem. A noite foi muito bom, viu? Uhum. Beleza, então. Mas qualquer coisa a gente marca alguma coisa em outro dia. Show, aparece lá na botia de novo lá. Eu vou colocar seu nome na lista lá pra você não precisar pagar pra entrar, viu? Tá bem, então, tá? Beijinho. Fica com Deus. Beijo, beijo. Fica com Deus. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Meu parceiro vai vir com o cabelo. Aí ele aí, ó. Ô, viado. Ih, doidão. Tá na marra mesmo, né? Tá na marra mesmo, né? Só um salvinho, meu parceiro. Só um salvinho, né? Aí sim, meu parceiro. Aceitação pura. Ah, aceita certa, parceiro. Rapaz, vamos bater um papo aqui com o cara aqui. Chega mais. Vamos embora. Meu baixo papo tá em dia. Oba, oba. Tudo bom? E aí, Chico? E aí, mano? Cadê o cara lá, velho? Aí ele aí. Aí esse cara aqui? Não, aí. É. Ele tá estressado. E aí, meu parceiro. Beleza? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Ele falou que você tem um barco aí. Eu queria dar uma olhadinha no barco. A gente pode ir lá? Sim. Sim, meu. E aí, pai Chanka? Preto. Oi? É aquele preto lá? Isso, aquele preto grande. Caralho. Eita. Vamos embora lá então. Vamos embora lá então. O cara tá pervendo aí o bagulho dele. Calma que eu tenho um bagulho no carro aqui. Aí, ô, 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 ô. Oi? Você vai pegar o que aí? Rapidão. Corre aí, corre aí que eu tenho que falar um negócio com você. Aí, ô, Chico. Na moral. Fala aí, Eduardo. Tá ligado? Se não vai fechar o negócio, tá ligado? Que vai rolar aí hoje já, né? Já sei, mano. Aham. Fecha, meu parceiro. Daqui a pouquinho você vai... Daqui a pouquinho você tá divorciado. Você vai vir, Eduardo. Aí sim. Você tá querendo isso? Mais ou menos, né, velho? Rapaz, você andou comigo, meu parceiro. Você tá ligado, né? Sua mulher não tá estressada já, não? Porque todo amigo meu, todo amigo meu, as mulheres já começam a ficar boladas. Pior que tá, viu, viado? Pior que tá, viado. Aí o barco do meu avô ali, viado. Caraca, mano. Essa areazinha aqui embaixo que eu nunca vi não, hein, viado? É tipo uma areazinha privada, uma praiazinha privada ali, ó. Aham. Que da hora, doido. Oi, senhor Tejoto. Opa. Já conhece a área aqui certinho? Não, esse pi aqui eu conheço. Pessoal, já enchi a cara aqui várias vezes, entendeu? Agora o barco eu não sei não. O barco eu nunca vi não. Você vai gostar, te garanto. Ué, doido. Bicho ainda tirando, né, viado? Tá escorregando aí, mano. Tem areia aí. Salve. Foi lá pegar a touca? Pegou uma touca ali, velho. Rapaz, na moral, esse bicho é gente boa, mas eu vou te contar, hein, se li que eles der, mano. Aí, ô, abu, te chamei hoje aí porque você tá ligado que você é o cara dos contatos, né, velho? Exatamente. Então, se nós fechar o negócio aqui, você tá ligado o que vai acontecer, né? Ó. Oba. Véco aí, ó. Só de boa, só. Caraca. Tenho certeza que esse véco aí tá fitando alguma mulher, ó, com binóculo. Tá, aí. Tenho certeza que ele tá fitando uma mulherzinha lá embaixo. Tá olhando quem? Certeza, mano. Caraca, doido. Tem outro lá também, tem outro lá. Tá vendo lá o outro lá? É de uma roupa, falei pra tu. Caraca, doido. Caraca, doido. Aquele lá é gigantesco. Ai, cara. O cara deixou, como é que é o nome dele aqui? O cara deixou você estacionar o barco aqui mesmo? Sim, pô. Aqui, se você tiver interesse em comprar o barco, aqui vai se ter de graça pra você estacionar ele. Vira sócio, TJ. Ah, caraca. Caraca, comem uma pinga aqui já, velho. Eu também, já fiquei caído nessa escada aqui já, velho. Fiquei caído aqui, ó. Ai, tomei logo uma pingadinha aqui. Nossa senhora, mano. Olha o tamanho desse barco aí, doido. Aí, ele aí. Minha nova rodapenha. Olha o tamanho desse barco, doido. Isso é um navio Titanic, velho. Caraca, doido. Olha só, mano. Aí, na moral, viado. Na moral, outro nível, tá, meu parceiro? Outro nível, tá? Aí, vou ter que, mano, vou ter que fazer isso, viado. O que, doido? Não tem fome não, mano. Eita. Oh. Esse cara é doido, mano. Esse bicho é doidão, viado. Esse bicho, na moral, certeza que ele não tá... É pra ele voltá-lo. Ele vai subir no barco ali embaixo ali. O barco tem entrada ali. Eita, desgraça. Eita. Tá doido, rapá? Deixa eu entrar aqui, meu cidadão. Pera aí, rapidão. Pera aí, estofo. Pera aí, estofo. Amanhã, pode entrar, não. Pode entrar, sim. Olha o dono do barco aqui, ó. O dono do barco aqui. Caraca, doido. Isso aqui é luxo puro, meu parceiro. Isso aqui é luxo puro. Não quero nem perguntar o preço, não, viu? Não quero nem perguntar o preço, não. Esse aí é o novo comprador? Opa, barra. E aí? E aí, meu cidadão? Caraca, se molhou todinho, meu parceiro. Caraca, tá todo molhadinho, meu. Perdeu a toca? Perdi, viado. Não sei onde foi parar, não, na hora que eu pulei, mano. Caraca, ali, ó. Um furozinho ali embaixo, ali. Nossa, hidrozinho. Eita, mano, o passarinho passou aqui, rasante, ó. Eita. Passarinho passou na água. O quê? Na pomba rola? É a pomba rola que vem por aqui. Ah, você gosta de pomba rola, né? Não. Eu gosto. Não. Não. Mentira, doido. Mentira, doido. Olha isso aqui, doido. Ah, pisei, não, pisei. Acabei de limpar aí, pô. Oh, Astrofo? É o Astrofo. Astrofo? Pera aí, Astrofo. A gente tá... Eu tô querendo ver o barco, entendeu? Você pode falar. O véi chegou, Astrofo. O véi chegou. Pode dar. O véi chegou. É o véi chegou, meu parceiro. Caraca, doidão. Caraca, doidão. Olha isso aqui, doidão. Eita. Já me convenceu. Esse barco aqui já me convenceu. Só por isso aqui, viado. Aí, ó. Tecnologia, meu parceiro. Pode chamar alguns DJs, né? Aqui, eu sou eu. Aqui, eu vou contar aqui, viado. É, gostou, né, doidão? Gostou, né? Você sabia, não? Que sou o Travis Chicote. Caraca, doidão. Na moral, ficou muito top isso aqui, velho. Esse Astolfo é abusado Astolfo, caraca, esse cara trabalhou pra mim já Astolfo? Ele trabalhou pra mim Astolfo Língua Presa É, ele trabalhou com meu pai lá na empresa Quem é seu pai? É o Juninho Tá viajinho? Aê, na moral Beleza, já vi aqui a maioria Entendeu? Eu vou olhar Vou te dar meu número Não, não, vão olhar dentro do barco, eu tenho que olhar dentro agora Aqui fora já me convenceu, entendeu? Agora eu quero olhar os quartos, quero olhar onde vai ser o abate, meu parceiro Eu quero olhar onde vai ser o abate Cadê? Onde tem porta? É aqui? É aqui mesmo, é aqui mesmo Deixa eu entrar aqui, eu quero ver onde vai ser o abate, meu parceiro É isso que me interessa, entendeu? Aê, ó Na moral, não tô achando essa porta não, meu parceiro Você tá falando que tem? É Ah, é aqui atrás Aqui atrás, pô, é aqui atrás, ó Caraca, doido Outro nível aqui dentro, meu parceiro É isso aí, mano Outro nível Olha aqui o carpete, olha esse negócio aqui, mano Olha aqui o carpete aqui dentro, aqui, mano Eita Eita, mano Eita, acho que a gente... Ai, meu Deus Eu vou pro Clotilde, desculpa aí, Clotilde Cadê o Gros? Gros? Vai pra lá, vai pra lá, por favor Eu tô aqui com os clientes aqui, por favor Cadê o meu marido? Tô aqui na sua frente Cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Caraca, olha isso aqui, mano Nossa senhora, velho Trazendo um pessoalzinho aqui vai ser top, tá, mano? Ô, peço desculpas aí Trazendo um pessoalzinho aqui vai ser top, meu parceiro Não, tá tranquilo, tá tranquilo, mano Deixa a sua mulher... É minha esposa aí, minha esposa Deixa eu te falar aí, TJ Beleza, mano, tá... Ali você fica em barriga cheia, né, mano? Barriga cheia Oi? Viado Tô mostrando 10 mil com o teu vídeo do regaçar coroa, velho Tá duro, é a mulher do cara, rapaz Fica aqui atento Dá nada, né, meu Vambora lá, vambora lá, vambora lá Rapaz, 10 mil? 10 mil, rapaz 10 mil a gente não acha rua, não Em buraco, não Eita Eita Aí, ele aí, ó Clotilde, clotilde A gente tem que voltar a fazer, ó O Clotilde, o Clotilde, o Clotilde Quer ganhar 10 mil? Quer ganhar 10 mil? O que é isso aí, rapaz? O que é isso aí? O que é isso aí? Vambora lá, vamos continuar vendo aqui Caraca, esse barco é muito top, doido Isso aqui é o que? Outro quarto? O que é isso aqui? É a sala da maquiagem Nossa, mano, isso aqui é outro quarto, doido Olha isso aqui Outro quarto com escritório Aqui vai ser o meu quarto Meu parceiro, meu amigo, meu camarada Rapaz, na moral Deixa eu terminar de olhar isso aqui, mano Que pra mim já tá vendido Outro quarto? Meu Deus do céu, doido Aqui é o maior, TJ Aqui é o braço Olha o tamanho disso aqui, mano Tem banheiro aqui, ó Tem um vaso aqui gigantesco, mano Ixi, a Clotilde deixou os negócios dela aqui Alguém já usou coisa aqui, velho Ó, aqui tem um bagunzinho, a bicazinha Caraca, doidão Top demais, né? Essa banheira cabe duas pessoas Se você quiser trazer um amigo aí Rapaz, se for você e sua mulher não cabe não Mas tá de boa Vamos continuar aqui Caraca, doidão Na moral, acabou, acabou, acabou É um lobo, velho Vamos sair lá, vamos sair lá Vamos sair lá Tipo, ó Gostei demais, entendeu? Gostei demais Top demais Isso aí Vambora, vai, chegou, meu parceiro Vambora, vambora Vambora, vambora, cheguei Caraca, doido Na moral, top demais, meu parceiro Top demais Não tem nem o que falar, entendeu? Mostra aí, mano Aí, TJ Tá até as barras do bagulho é de ouro, velho Tá, doido Isso não é ouro não, rapaz Deve ser pelo menos folheado Ouro não é não Ouro macizo Eu, hein? Tu é doido? Não sei se você é doido Rapaz, já tá em casa já, né, doido? Ah, tô aqui tirando um lazer Só o isquinho Águinha... Aí, mas pode ficar tranquilo, doido Que eu vou comprar essa parada aqui, ó Beleza? Aí, meu parceiro Eu já comprei, velho Já comprou? Você é doido aí, meu parceiro Ó, você pode tirar os anúncios Pode tirar tudo aqui Já tá vendido Eu vou comprar esse barco aí, viu? Vendido? Vendido, vendido Depois você me passa o preço Tudo certinho Que vai ser transferência à vista Quanto que é? Aquele 5% de desconto de lei, tá ligado? E outra Entendi Vamos indo lá pro carro lá Que a gente termina de conversar Vamos indo lá, vamos indo lá Ok, ok CJ Oi? É, por cima, é por cima É em cima É por cima, hein Deixa eu falar quanto que é esse barco aqui Rapaz, não quero nem saber o preço Eu falei com ele Não quero nem que ele me fale o preço, não Só quero que ele mande a conta só Porque senão eu me arrependo Eu te empresto 10 conto O quê? Eu te empresto 10 conto pra ajudar 10 conto? É 10 milhão? Não, 10 realzinho Ah, 10 realzinho Tá doido, rapaz Eu não quero 10 realzinho É o açaí Rapaz, vamos indo no carro ali Que a gente vai fechar logo as paradas logo E a gente vai embora Aí, ó Então é isso aí Fica assim, mano Fica assim Eu vou te dar uma ligada, entendeu? Vou te dar uma ligada Você me passa os dados bancários Tudo certinho Contrato Essas paradas que eu vou assinar, entendeu? E a gente vai A gente vai fechar esse negócio aí Mas aí Deixa eu te falar Eu queria fazer uma festa lá hoje Será que eu já posso iniciar hoje? Já posso Já posso considerar como o meu? Com certeza, rapaz Eu já vou te mandar a conta Já é seu Beleza, beleza Rapaz Eu tava olhando aqui, velho Eu tava olhando aqui Esse carro que é seu? Isso, pô Aguera R, meu Caraca, mano Top demais Esse aqui não é Aguera R não, doido Esse aqui não é Aguera R nunca, doido Só o cara não entende de carro não, pelo visto, mano Caraca, tá muito bonito isso aqui, pô Esse carro É que assim, rapaz Meu filho que comprou E falou que era esse aí, entendeu? Aí eu não entendo Entendi Entendi Aqui, ó O meu aqui é Aguera R O meu é Aguera R Tá vendo aqui, ó? Que é Ah, esse é Aguera R Aí, meu parceiro Deixa eu te falar É, eu tô um pouco cansado do meu carro Não sei Rapaz, esse carro aqui eu não gostei não, viu? Eu não gostei nem um pouco Tá doido, sério? É, eu enjoei Deixa eu abrir a porta aqui, rapidão Fica à vontade, pode entrar Caraca, doido Olha o interior desse carro, doido Como que você não gostou, velho? Peraí, doido Tô fechando o negócio aqui, doido Aí, meu parceiro Deixa eu te falar Já que você não gostou do carro Pode falar, pode falar Vamos resolver o negócio Vamos tentar trocar esses dois carros aqui Aquele ali é um carro mais também Sei lá Talvez você goste, entendeu? Eu queria outro modelo desse carro aqui Que esse carro aí não me beneficiou muito, entendeu? Eu não gostei muito desse carro Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu fico com o seu carro hoje E você fica com o meu carro hoje Se você gostar do meu e eu gostar do seu A gente faz a troca, pode ser? Pode ser, ó Aqui a chave é pra você Cadê? Me dá aí, me dá aí O meu já tá até ligado ali, ó Meu é sensor de presença Pegou aí? Valeu, meu parceiro Peguei aqui Caraca, dois negócios em um dia, já pensou? Ô, ô, ô Que doido Se você gostar do carro é só me contatar, ok? Beleza, beleza, beleza Pode ir que você vai gostar desse carro aqui Eu tenho certeza Fala, doidão Fala, doido Ele já pagou já Você tem que pagar também Somos da minha vida Pagar, pagar Somos da minha vida Pô, mano Abandona, doido Abandona essa mulher, doido Toda hora Eita, mano Sai pra eu colar na água Não aguento mais, mano Vamos embora Não, 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 não Sai daí, doido Não, 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 não Caraca Calma aí Caraca, o carro desse cara, doido É porque se mancou o carro aqui, ó Embaixo do sol, ó Censa aí, doidão Censa aí, doidão Ô, tá pisando no carro Ah, esse carro aqui Como sua vida, doido Eu, hein Aí, rapaziada Abu, já tá na missão aí? Abu e Chico Tamo aqui, velho Eita, tudo Vai cair em casa Eita, rapaz Eita, rapaz Ó aqui Barbeirão Ó o barbeirão Chama o guincho aí, mano Rapaz, acho que dá pra dar a volta ali, doido Ó, dá pra dar a volta Se for direto aqui, ó Dá pra dar a volta Saindo no asfalto ali Mas vou te falar, hein Quase você capota o hamburguini, bicho burro Ah, esse cara me fechando aí Esse barbeiro desse Chico aí, ó Ai, eu roda de BMW Cala a boca, doido Aí, rapaziada Já vai chamando, já Já vai chamando os contatinhos Que hoje tem festa no iate, meu parceiro Só bora Que hoje tem festa no iate, meu parceiro